Boa noite, sou o Nuno Pinto Custódio, um dos três fundadores da Estação Teatral, uma companhia que está assediada no Fundão, e venho aqui para vos falar da vida de uma companhia que tem um trabalho comunitário muito acentuado, uma vez que acredito que aquilo que passa para o público é sobretudo o trabalho de reportório da companhia, os espetáculos que ela faz cá fora. E por isso a este, como venho aqui neste logotipo feito por Hugo Domingues, a quem agradecemos a sua complicidade, a este tem dez anos, vai fazer dez anos em outubro, tem uma atividade contínua como companhia profissional, desde o primeiro dia que trabalha sistematicamente e com profundidade na sua área. Este é o rosto que passa para as pessoas, as criações da Estação Teatral, são já 23, 23 criações originais, portanto nós não dependemos de autores nem de ensinadores, nós criamos o nosso próprio teatro inseridos no nosso meio. Um dos grandes nossos propósitos é conseguir entender e transmitir a essência de uma comunidade, de uma região, de um saber, de uma cultura e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, conseguir também expressar a universalidade do ser humano, do teatro, das emoções. Viram há bocado uma imagem da tomada do Carvalhal, em 2007, quando nós percebemos que tínhamos que fazer um trabalho ainda mais próximo das referências culturais, da Beira Interior, sobretudo. Volframio, um espetáculo que teve também muita adesão do público e que envolveu um estudo pela região que nos deixou muito preenchidos. As cebolas na coelhão, isto dentro do ciclo de evasões, um ciclo de dramaturgias dedicados à Beira Interior. Portanto, de facto, esta é a nossa principal cara, o nosso principal rosto, mas a vida de uma companhia de teatro é muito mais extensa e muito mais profícua. Tiago Poiares e Roberto Querido, trabalhando no projeto Pedagógico, Uma História para Continuar, um projeto que já tem 10 anos e que nos põe em contato com as escolas do ensino básico. As classes de teatro, uma outra forma de nos darmos, de entendermos a cidade e a comunidade, passando os nossos valores, a nossa estética, a nossa ética, a jovens, a crianças e a adultos também. Portanto, estamos a desenvolver uma ciência com estas pessoas. Lá está. Temos uma metodologia de trabalho com máscara, embora não tenhamos que apresentar com máscara, se faz parte da nossa metodologia de trabalho. E estamos, presentemente, a desenvolver uma metodologia de ensino alternativa à expressão dramática com estes jovens e com estes adolescentes e com estes adultos que vêm às nossas classes. Também temos a formação interna. Portanto, nós não fazemos só espetáculos. Todos os anos juntamos nesta antiga fábrica, a lavaria do rio, no Cabeço do Peão, para fazermos a formação interna, para fazermos um ponto da situação, como é que nós estamos. Convidamos pessoas, como neste caso a Tris Marta Félix, que se não pertence à companhia, convidamos outras pessoas com quem nos identificamos e temos ali um retiro para projetarmos o ano seguinte, a temporada seguinte. Porque isto não é só produzir, 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 produzir. Isto é trabalhar com a essência, com a alma dos projetos. A esta prestação teatral, mais uma vez, aqui numa ação de formação interna. Sistematicamente estamos a atualizar e a requalificar aquilo que vamos aprendendo com o público, aquilo que vamos aprendendo no terreno. Portanto, estamos sempre num processo de contínua evolução para criarmos uma linguagem própria. O que estão a ver aqui é um chão. Podia ser um cenário, um espetáculo. Em 2009 fizemos um espetáculo. Cozinheiros, sem cenário. O cenário era o chão. Os atores, com o seu corpo e com a sua fé, fazem tudo. Fazem os fogões, eram cozinheiros, faziam tudo. Nós não escrevemos, não fazemos peças de teatro a partir de textos. Nós fazemos encenações e, possivelmente, no fim das encenações, podemos fixar os textos. Neste caso, temos a atriz Ana Vargas. Na nossa criação, ela está com a cara com máscaras de lata e de madeira a notar o resultado da descoberta dos ensaios. Outra vertente importantíssima da companhia é uma amostra que faz, todo o mês de agosto, todos os meses de agosto, desde a sua fundação também, o Teatro Agosto. Um festival que já vai tendo visibilidade a nível nacional, como podem vir ali pelo Expresso. E aqui são 10 anos de atividade por Portugal inteiro, Portugal continental e Açores, com destaque também para a região centro, aqui do lado esquerdo. Não estão aqui, às vezes, em fomos a esses sítios, mas a diversidade de locais. 10 anos de atividade numa companhia que é, sobretudo, itinerante e que também tem uma vertente de internacionalização que se começa a acentuar. A companhia já esteve no Brasil, em Rio de Janeiro, já esteve na Alemanha, em Berlim, já esteve em Espanha, em Salamanca, em Alcântara e já esteve em Cabo Verde, duas vezes. Aqui trata-se, então, com o espetáculo que fizemos em Espanha. É muito difícil fazer espetáculos em Espanha por causa da barreira da linguagem. A companhia trabalha muito com o corpo, com as emoções, com a máscara. E este é um espetáculo de comédia de arte que funcionou em pleno, em Alcântara, para este público deste festival. A estação teatral já vai tendo visibilidade a nível nacional. Isto são duas revistas de especialidade, a revista Sinais de Cena, peço desculpa, que é a revista da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, que menciona, e ali fez capa, na revista número 9, 18, fez capa. E depois, para além de todo este trabalho no terreno, existem os sonhos. A estação teatral não tem um espaço próprio e necessita muito de o ter para poder centralizar e otimizar uma atividade que cada vez vai sendo mais complexa e mais densa. E sonhamos muito com este espaço, deixando-vos agora aqui o convite para esta pequena história do mundo, um espetáculo que vai estar na moagem, o Dia Mundial do Teatro, e nos dias 4, 5 e 6 de Abril, e que expressa muito a linguagem que temos e a nossa forma de nos relacionarmos com o público. Muito boa noite. Obrigado.